Vídeo destinado ao colecionador adulto. Se não for o seu caso, peça aos seus pais. Olá colecionadores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Vídeo Colecto, porque reunimos novamente o maravilhoso ato claus para conversar um pouquinho a respeito das notícias do mês. E hoje, nesse mês, a gente teve até poucas notícias comparadas com quando a gente compara com o mês anterior, não é verdade? É verdade. É, mas é para dar uma equilibrada, né? Mês fraco, mês bom, mês ruim. Pois todo mês igual o mês passado foi, ia ser complicado. Eu ia ter que tentar dividir em duas partes o Barbie News. Eu concordo. Vou fazer semanal. O que você acha de a gente fazer? O semanal ia ser ótimo. Só haja edição, né? Não é? Edição e tempo, né? No DB Collector News do mês passado, a gente finalizou com as Barbies Lux. Eu acho que a gente poderia começar esse DB Collector News falando sobre as Barbies Lux que você acha. Maravilha. Então vamos lá. Só para o pessoal entender, para quem às vezes não viu o que teve esse mês, as Barbies Lux são uma coleção de bonecas que foram lançadas pela Notel agora nesse mês e que elas trazem de volta aquela ideia de customização que o Bill Greening já havia mostrado com as Barbies Basics lá em 2010. E aí eles trouxeram essas bonecas, cada uma com um peixe de novo, todas elas com um coprinho da Etiu-Goo, como se fosse uma base repaginada. E aí, durante o lançamento, eles inclusive já confirmaram lá no site Porto Signature que a gente vai ter uma segunda onda no início do ano que foi. E aí, Arthur? Como é que foi de lançamento? O que você achou? Tudo esgotado? Foi tenso, né? Foi briga de foice, né? Foi briga de foice. Foi briga de foice. Porque assim, mal saiu. Acho que, na verdade, para eles saiu... Deve ter saído de manhã, para a gente acabar saindo de madrugada, alguma coisa assim. Não, na verdade, acho que foi até o contrário. Para eles é um pouquinho mais tarde, é verdade. É mais tarde. Aí eu lembro... Eu sei que, assim, eu já tinha perdido a oportunidade, né? Porque eu já tinha esgotado. O colega pegou e mandou mensagem para mim. Ele falou... Acho que eram umas 5 horas da manhã. Ele mandou mensagem e falou assim... Elas estão no Tendamia. Ele falou... Tendamia não, no Amazon. Elas estão no Amazon. Corre, você pega. Só que aí, nessa de correr para pegar, eu consegui pegar um. Qual que você pegou? O nosso querido negão maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa. Eu achei que ele iria esgotar, assim, primeiro. E, surpreendentemente, a que esgotou primeiro foi a Tom, a Loia. E aí, eu não sei se isso se deve ser uma procura maior por essa boneca ou se a quantidade produzida de comercializados era menor. Mas me surpreendeu ela ter esgotado primeiro. Me surpreendeu. Mas a logística, ela ficou muito estranha. O lançamento... O Amazon soltou primeiro do lançamento e... E tem uma explicação do que aconteceu ali. Na verdade, o que eu acho que tem acontecido esse ano é o seguinte. Eles têm um planejamento de lançamento, só que tudo atrasou. E aí, eu acho que o cronograma que eles passaram atrás de vendedoras não foi atualizado. Então, eu acho que tem alguns produtos que chegam na Amazon e eles falam, ó, aqui no cronograma está tal dia. E eles acabam lançando antes da matéria. Mas eu... Mas é um problema, né? Porque se a marca se programa, né? Para fazer o lançamento de tal data e vai e solta antes, né? Solta antes. Já aconteceu comigo de receber antes, mas para o CD. Uma semana antes do lançamento. Comprei em pré-orda o CD e recebi uma semana... Quando tem pré-orda, geralmente a Matel também mostra no site a pré-orda. Então, acaba que você conhece pelo site da Matel. Eu acho super estranho também. A Amazon mostra antes da Matel. Eles ficaram bastante incomodados com isso, né? Porque teve até uma postagem do Bill Groening, alguma coisa assim. Ele não falou nada diretamente, mas eu senti alguma coisa do gênero assim. Que eles não sabiam o porquê da Amazon ter agido assim. Houve algum desentendimento. O estagiário, né? O estagiário. Deixa eu colocar isso aqui para frente, que eu acho que está dando interferência no microfone. Agora ficou melhor para falar. Ficou, né? Então, assim... Então, essa segunda onda chegou. Aí o Bill Groening, ele fez uma postagem lá no site Forbes Signature. Que, infelizmente, só está disponível para quem assinou isso do site. E lá ele fala que já temos confirmado os novos bonecos por ano que vem. Também com novos Faces Cups. E que eles devem ser lançados no início do ano. E eu... Então, assim... Eu consegui pegar quatro bonecos lá no lançamento da Amazon. E aí ficaram faltando duas bonecas que foram a negra, Curvy e a latina. E aí eu acabei pegando do lançamento lá no site Forbes Signature. Mas, assim... Eu peguei... E aí... Logo a seguir... Eu fui dar uma olhadinha nos outros, só para olhar. E aí eu já vi que o tempo de encomenda já estava quase em agosto. E a seguir foi para agosto. Agora já está quase em setembro o prazo de entrega da Martel. Isso foi o que aconteceu com a minha compra também. Porque eles tinham colocado... Era para chegar dia 7. Era para ter emitido dia 7 ao meu boneco. Agora já mudou para dia 17 do mês que vem. Do mês que vem. Nossa. Mas 17 de julho? De julho. Não de julho. De julho. Pois é. Mas agora os bonecos estão para 27 de agosto. Quase dois meses aí. Mas... Não, é estranho isso. Porque a impressão que passa... Quase dois meses não. Mais de dois meses. Mais de dois meses. É a impressão que passa que eles estão, tipo, fazendo a venda para produzir para entregar. É, mas é porque, assim, a gente não tem como falar muita coisa a respeito disso. Porque a cadeia de produção, ela mudou muito com a história da pandemia, né? E, para você ter noção, está faltando container. Eles não têm container para mandar produto da Ásia para as Américas. Então, assim, não sei até que ponto isso é realmente relacionado à pandemia. Ou, realmente, há um déficit de produção da Matel. A Matel está agindo de acordo com a demanda. Eu sei que com os BMR, eles tiveram uma expectativa lá no alto. Produziram bastante coisa. E, infelizmente, encalhou, né? É, o jeito é esperar, né? O jeito é esperar, infelizmente. Esperar e rezar para não cancelarem a compra, né? Porque tem pessoas que já tiveram as compras canceladas. É, às vezes acontece no site da Barbie. Às vezes acontece também de a pessoa comprar a USPS, por incrível que pareça. É bem diferente aqui do Brasil. Eles, de vez em quando, perdem as encomendas. E eles deixam na porta das pessoas, né? Então, alguém acaba roubando, acaba perdendo, acontece alguma coisa. E eu já recebi três. Ainda faltam mais três aí para eu receber lá nos Estados Unidos. Estão vindo agora dos Estados Unidos para cá. Bom, e aí, falando em segunda onda confirmada, a gente recebeu, né? A gente teve acesso a algumas fotos que, teoricamente, elas são da segunda onda da coleção Luxe, que vazaram aí essa semana. Você chegou a ver, Arthur? Cheguei. Cheguei. E aí, eu não acho que seja. Eu espero que não, também. Mas eu acho que está bem próximo da coleção, da proposta dele. Ah, eu não sei. Para mim está bem playline. Principalmente o boneco ali do sexo masculino. Então, isso foi algo que incomodou bastante. É, a cabeça está enorme. Então, está bem playline, na minha opinião. Essa negra mesmo aqui, com o cabelo vermelho, para mim, ela não caracteriza nem Barbie. É, exatamente. A pintura do olho. Exatamente. Mas essa cabeça, ela parece que está muito grande, além do normal. Tá. Os dois, né? Do canto. A outra ali está até bonita. Eu acreditaria que fosse. Mas, honestamente, eu não acho que seja. Porque, se for, a qualidade caiu muito, né? É coisa de praxe, né? É. Eles fazem uma coleção, floreiam a todo mundo encantado. Na segunda, eles diminuem um pouco, né? Porque eles sabem que as pessoas que compraram a primeira onda, elas geralmente são completistas. Elas vão comprar a segunda, independente do que for. Pior que eu sou completista mesmo. Pior que eu sou completista. Eu vou falar para você. A única coleção que eu não corri atrás para ser completista foi a Women's of Royalty, né? Que tem as três. E aí, eu ganhei a Maria Antonieta. Vai ser desse ano, mas não corri atrás de completar, não. Mas logo, logo, você corre. Pode ter certeza. Ah, eu acho difícil. Muito caro. Ah, mas vai que aparece uma super promoção aí. Não é? Uma super promoção. Pior que estavam vendendo aí a rainha... Ah, eu esqueci. Maria Antonieta, a Elisabete... A Elisabete por... A Elisabete mesmo, eu acho. A Elisabete e a Josefine, né? A Elisabete e a Josefine, isso. E a Maria Antonieta. E a Elisabete estavam vendendo aí por módicos 4 mil reais. Então, estava na promoção aí para quem quiser completar. Aí, na internet, só você digitar no Google. Uma bagatela. E aí, eu, honestamente, não acho. Até a Ada lá do Instagram, para a Fusley Merle, ela falou que poderia ser uma versão prateada, né? Igual a gente teve a versão red, né? Nas básicas. A gente teve a versão... Teve as metálicas também, né? Também teve a metálica, só que era um tom diferente de metálico. Acho que era mais... Era bronze. Não, era bronze, dourado e prata. É, eu não lembro de ter esse tom de prata. Então, assim... Não gostei. Talvez da loira aqui, que eu vi muita gente falando que queria, né? Não, a loira está bonita. Assim, a roupa, eu não falo nada porque, para mim, essa roupa está totalmente descartável. Mas os três bonecos, assim, que você pode dizer assim, ah, Elma Signature, é a loira. E aí, se você parar para ver, os próprios bonecos looks lançados esse ano, a proposta deles realmente foi corpo e rosto, né? As roupas não são algo que chamam a atenção. Você não vê algo realmente fashion ali, né? São bem simples as roupas. É, são roupas totalmente comerciais, né? Uhum. Elas seguem aquele padrão, assim, de, ah, dia a dia. É. Não é passarela, né? Eu concordo totalmente com você. Mas é uma proposta que chama bastante atenção, né? É, na verdade, todo mundo gostou muito, né? A gente tem... A Matel percebeu que, com esse lance de diversidade, que começou lá com as fashionistas, as vendas deles deram, assim, um up. Um up. As vendas da Barbie estavam caindo bastante. Aí, quando eles trouxeram aquelas fashionistas, eles viram que mudou tudo, né? As crianças, as pessoas gostam de se ver representadas, gostam de ter bonecos diferentes. Eles pararam de se limitar também, né? Com relação aos personagens moldifaces, né? Então, eles estão criando, assim, novas fisionomias, né? Que nem essa coleção louca, são todos moldifaces, face cups. Não tem nenhum milho, né? Exclusivos, né? São novos, né? Eu acho isso fantástico, né? Porque aí não tem nenhum milho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas essa coleção aqui, a segunda, o Wave, né? Entre parênteses aqui, parece também que são rostinhos novos, né? Pois é, assim... Eu acho ainda que não é da linha Barbie. Eu acho que ali, se for Barbie, é Playline. Mas, assim, talvez essa primeira seja colecionável e os outros dois sejam rostinhos Playline, né? Não sei se eles podem ter pensado nisso, mas... Até mesmo porque a boneca do meio, ela não conversa com os dois. Não, não. Eu acho que a boneca loira não conversa com os dois. Então, é que assim, eu tô julgando pelo estilo da roupa. Ah, tá. Eu tô julgando pelo boneco. O boneco em si, realmente, a loira não conversa com os dois. Mas a roupa dos dois, do Ken e da loira, eu acho que elas conversam, né? É a mesma. A outra ali é prata, né? Então... É que, normalmente, eles sempre trabalham, assim, com a mesma tecida, a mesma textura. Mesma textura. Nessas coleções. E ela tá diferente, que nem a bota. Essa sandália, a bota, a gladiadora, sei lá o que ela tá usando aqui. Eu achei essa sandália, barra a bota, maravilhosa. Isso que eu nem vi ela inteira. É, eu não sei. De qualquer forma, apesar de não conversarem uns com os outros, eles têm aquele selo da Mattel ali em cima, que geralmente vem nos bonecos, que são da mesma coleção, né? Aquele do Not Distribute Restricted Access, né? Mas a gente tá aqui acessando. Arthur, e aí a gente também teve esse mês... Você quer te explicar pro pessoal o que é a linha Barbie Extra? Pode explicar você mesmo. Então, vamos lá. Eu sou pérsseo pra introdução. A linha Barbie Extra é uma coleção de bonecas que foi lançada no ano passado, teoricamente em resposta às bonecas LOL, da Hasbro, não, da MGA. E aí eles produziram a primeira Wave com cinco bonecas ali, bem diferentes, que o pessoal gostou bastante. A segunda Wave veio agora, assim, não teve tanto barulho quanto a primeira onda. E agora eles apresentaram um playset, que seria algo como um camarim ali pras bonecas, né? Porque elas são cantoras, né? Um camarim pra que elas ali se produzam, se vistam. Tem até ali um cabelo ali, né? Uma tiara, né? De cabelo. Não sei como é que o pessoal tá chamando hoje em dia. Vamos chamar de velho. Pra mim é chuquinha. Não, mas ela tem... O que vai em cima... Não, ela tem um ar... É o arquinho. Isso. Você chama de chuquinha? Eu já ouvi tiara, já ouvi... Chuquinha, chuchinha, sei lá. Não, pra mim chuchinha é o que bota só no cabelo. Assim, enrola o cabelo. Mas enfim. Eu prendo o cabelo assim, não sei. É, eu também não sei. Pra mim é uma tiara ou... Alguma coisa. Alguma coisa assim. Então, assim... Ela tem várias mechas de cabelo, né? Na verdade, acho que tem um... Tem, tem várias mechas de cabelo ali. Alguma coisa assim. Não sei se elas prendem ali no outro, mas assim... Pra mim lembra bastante a proposta que eles tinham ali com o Barbie and the Hawkers, né? Com os play sets de show e tal. Mas... Não sei se eu gostei. Eu achei... Apesar de ser play line, eu achei muito, mas muito play line, né? Ah, você achou muito play line, né? Muito, muito. Pesado isso que você quis dizer? É, na verdade, assim... A cadeira parece interessante. O... O... O wardrobe, né? O arara ali parece também, assim... Mais ou menos e tal. Mas os objetos, você vê que parecem ser objetos ali. Tem um lipgloss ali que é enorme, né? Na verdade, eu acho que esse lipgloss aqui... Ele tá simulando um baleiro, né? Na verdade. Será? Eu acredito que seja isso. Eu acho que não. Eu acho que... Porque se você olhar aqui embaixo, ele tem uma... Tem uma abertura, né? Aqui. Não sei. Parece... Não sei. Eu tive a sensação de um baleiro. Você tava falando do baleiro também? É aqui, ó. Isso. Não, não, não. Eu tô falando do lipgloss embaixo, no chão. Não sei se é produto pra passar no cabelo. Ah, deve ser... Eu acho que, na verdade, isso aqui deve ser a perna do móvel. Será? Será? Tá aparecendo. Ah, não sei. Eu sei, assim, que os objetos ali... Muita coisinha pequenininha, legal, interessante. Amo miniaturas. Mas, assim... Não gosto desse excesso de rosa. Não gosto das cores que eles usaram. Tudo bem que combina com as bonecas, né? É aquela história. Não é pra mim. Não é pra nós. Nem somos o público-alvo também, né? É totalmente pra criança. E, assim, né? Fazendo um comparativo, eu acho que não dá nem pra comparar, na verdade, com o que a LOL vem apresentando, né? Ah, com certeza não dá. De capricho, né? Porque se você pegar os play sets que eles estão trazendo, que eles vão trazer, não entendo. Mas, pelo que eu já vi, tá muito mais rico. Tá. Não é diminuindo, né? A Barbie extra. Mas é com relação ao que a concorrência vem apresentando. E criança, eu acho, pelo menos, que criança não gosta de falar que é criança. Principalmente aquela que tá maiorzinha, que tá mais adolescente, tá chegando ali na faixa dos 10, 12 anos. E aí, esse excesso de rosa grita, assim, sou criança. E na LOL, as cores são mais realistas. São cartunescas? São, mas são cartunescas, assim, mais adultos, né? Bem executado. Bem executado. É porque, na verdade, eu tenho a impressão, assim, que a... Vamos dizer que essa... Esse camarim aqui, por exemplo, é a versão pirata da LOL. Bom, desculpa, mas é a versão mais barata, né? Claro que não vai ser mais barata. Vai gostar mais caro. Mas eu tenho essa impressão do Made in China, né? Apesar de tudo que é feito na China, né? Mas eu tenho essa impressão do produto mais barato, né? Tem cara de produto mais barato mesmo. É interessante que ela vem com uma boneca, né? Sim. Que não tá nos outros... Nos outros play sets. E aí, eu falo pra você outra diferença da LOL que eu acho que eles pecaram. Porque na LOL, geralmente, são as mesmas personagens, né? Se eu não estiver enganado. São sempre aquelas mesmas. Tem a negra do... Não são? Eu acho que são personagens diferentes. Porque, assim, eu vejo que eles têm... Cada uma tem um estilo... Não, não. Eu falo que são a mesma personagem nas várias vezes que eles fazem. Você vê repetidos os personagens, entendeu? Eu acho que não. Ah, não sei. Eu tenho essa impressão. Eu não sei nem se elas têm nomes. Eu vejo... Tem, tem até o... Tem nome? Ah, tá bem não certo. Acho que é melhor a gente não parar. É. Não vamos entrar nesse meio. Mas a questão é que eu já vi alguns clips da LOL em que eles utilizam as mesmas bonecas em vários clips. E com a Barbie eles não fizeram isso, né? Seria uma oportunidade... Eles pararam ali, né? É, de dar nomes e tal, mas... Enfim. Tal não é pra mim, eu faço. É... Então vamos lá. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima... Próximo... Ah, essa é uma que eu quero conversar. A Maté, ela apresentou em 2019 a Barbie Dia de Muertos. Inclusive foi uma Barbie que vendeu muito, assim, esgotou muito rápido. E foi feita pelo... Não vou lembrar o nome dele. Ele é latino também. E aí ele trouxe essa boneca. Teve muita repercussão, porque muita gente acusou de apropriação cultural. E em 2019 foi a primeira. E em 2020 a gente teve a segunda, que muita gente não gostou, mas que também vendeu super rápido. E esse ano há a promessa de que a gente vai ter um casal de bonecos, né? Que vai ser... Que vão ser... Vão representar esse famoso feriado. E aí vazaram duas imagens que parecem ser dos bonecos oficiais. Você quer comentar, Arthur? O que você achou? Então, né? Vazou... A primeira imagem que apareceu foi a da boneca, né? E eu particularmente acho que essa foto aqui não é original. Se você comparar a textura da imagem com a do Ken, que a gente vai falar mais à frente, do Ken, você consegue realmente identificar que é uma pintura facial feita ali. Agora, na boneca, eu tenho essa impressão de que é uma edição de computador essa foto. Não sei. Posso estar enganado. Mas eu... Não sei. Eu achei um pouco etéreo, assim. Tem uma luz, alguma coisa assim, que eu achei diferente. Que se a Mattel conseguir dar esse efeito com a pintura, vai ficar lindo. Ah, você vê? Maravilhoso. Isso. Mas eu acho que ela destoa bastante do Ken, né? Você achou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu comparar um com o outro. Porque se você pegar e olhar o rostinho do Ken, ele dá essa diferença, né? Esse degradê da cor, né? Que ele começa branco no centro e vai escurecer. E vai clareando. Depois ele clareia no contorno, né? Do rosto. Então... As cores também, né? Estão bem diferentes, né? As cores que ele usa. A paleta de cores que ele usa. Sim. Não sei. Ele vai ver essa que pode até ser o desenho que vai ser utilizado na boneca, mas é de fato, assim, é um protótipo de computador. É muito difícil opinar porque ano passado, na boneca de 2020, aquela de vestir o rosa, houve o vazamento de uma imagem, não sei se você lembra, no início do ano passado. E aí, ninguém acreditou que ia ser a boneca, porque não parecia algo que a matéria ia fazer. E era. No final das contas, era. Ou seja, todo mundo já tinha visto, mas ninguém acreditou. Então, assim, é muito difícil opinar. A mesma coisa com Elton John, né? A mesma coisa com Elton John. Todo mundo veio e falou, não, isso aí não é... Então... Só que a gente se surpreenda, é para o lado bom, né? Porque eu gostei bastante da pintura que eles utilizaram. Ela parece que tem uma mecha ali de um tom de roxo, rosa. Rosa. Isso. A gente chegou até a ver um sketch, um passado aí próximo, com a qualidade bem ruim, mas se seguir aquilo ali, eu vou ficar muito feliz. Quanto ao boneco Ken, eu vou falar para você. Eu não sei porquê, mas eu não consigo gostar do olho do boneco. Se você olhar, o olho tem umas linhas muito retas, eu não sei. E aí, o face sculpt ali parece ser o Harley, né? É o Harley. O da boneca, eu não consigo dizer. Eu acho que é o... Ai, qual que é o nome do meu Deus do céu? É o Andy. Você acha que é o Andy? Eu acho que é o Andy Warhol. Eu não consigo identificar, honestamente. A pintura está atrapalhando bastante, mas pela forma aqui do maxilar dela, eu acho que pode ser. Eu consigo ver as bonecas que usam esse molde aqui. Eu acho que é, não sei. Não, e aí o detalhe é o seguinte. A boneca de 2019, que foi a primeira que foi lançada, não sei se você vai lembrar disso. A Matel anunciou ela como uma boneca Gold Label. E aí, abriu a prevenda. Só que durante a prevenda, a boneca, assim, vendeu muito. E aí, a boneca virou Black Label. Eles chegaram até a falar que foi um erro na primeira divulgação e tal. Mas ficou aquela dúvida do pessoal se eles fizeram isso porque tinha chance de vender mais. A boneca, ela esgotou. Ela ficou super, super cara. Hoje em dia, chega a 500, 600 dólares, às vezes, lá fora. Aqui no Brasil, eu vi vendendo esses dias em um site desses por 2 mil e poucos reais. Então, assim, ficou... Pra quem não pegou a primeira, ficou bem difícil de conseguir ela por agora. A segunda, você encontra por valores bem mais em conta. Então, se você gosta dessa coleção, se você quer adicionar esse casal na sua coleção, é bom você se preparar pra pegar elas, o casal, no lançamento. Porque senão, você não vai pegar mais. Hoje em dia, eu acho que tudo funciona desse jeito, né? Você tem que pegar no lançamento porque as coisas, elas estão sumindo, né? E isso começou esse ano, na verdade, né? Pois é. A gente teve uma melhora do PIB do Brasil, né? Aumentou... A gente teve um fluido de recorde de 1,2%. A expectativa, né? O Biden, ele mandou imprimir muita moeda americana. E quando você tem mais moeda, você tem desvalorização. Essa semana, o dólar atingiu pela primeira vez... Ultrapassou, né? Ultrapassou, não, né? Reduziu pela primeira vez abaixo dos 5 reais. E a tendência é que caia mais. Ele ficou em 4,99 pela primeira vez essa semana, depois de bastante tempo ali acima dos 5 reais. E a tendência é que o dólar, ele vá caindo cada vez mais. Quando você imprime moedas sem ter um lastro, que foi o que o Biden fez, a moeda desvaloriza. Então, há um aumento da inflação. O Brasil faz isso direto, né? Por isso que a nossa moeda cai sempre. Mas na moeda americana não é muito comum. Então, a gente pode esperar aí para os próximos meses. Talvez até um dólar de 3 reais, será? Ah, 2 reais, sabe? Tete a tete, sonho. Eu acho demais. Eu acho que vai ser difícil. Mas nos 3 reais, eu consigo imaginar aí um futuro aí, a médio, longo prazo. Quando era 3 reais, eu já fazia festa? Pois é, não. Quando era 3 reais, a gente comprava Barbie Basics a 99 reais. Sim, era maravilhoso, né? Mas eu até espantei agora com você falando do valor, porque faz tempo que eu não olho a cotação do dólar. Porque, tipo, eu estou evitando olhar a boneca para não comprar, entendeu? Não, eu nem olho a cotação para não fazer a conversão. Então, eu fico longe. É. Então, assim, eu gosto de ficar olhando de vez em quando ali, acompanho a economia para ver assim, ah, será que vale a pena comprar alguma coisa agora? De vez em quando, todo dia. Mudei bastante, amadureci. E aí, é interessante que a gente fez o review aqui no canal da Barbie da... Como é que é o nome dela? Pink Colet. Tinha o Black Power, de Coletinho, que botaram o rosto de mais velha. Yara Hadid. Yara Hadid. Yara Shahid, alguma coisa. É, exatamente. Aí, a boneca da Yara Shahid, que todo mundo disse que não gostou lá, quando lançou, hoje em dia, ninguém compra por menos de... em torno de 150 dólares, 200 dólares. Então, a gente nunca sabe qual boneca que vai valorizar, né? Então, quem quiser comprar ela hoje, vai ter que pagar um absurdo numa boneca que, infelizmente, não vale. Choices. Choices. Exatamente. Choices. Então, hoje em dia, se eu gosto minimamente, eu não deixo escapar. O que foi o que aconteceu com a boneca do Dia de Los Muertos, a primeira versão, que eu olhava e falei assim, gente, não é pra mim, eu acho, mas eu vou correr e comprar, porque vai que eu arrependo depois. E aí, eu corri e comprei, e aí, eu paguei muito mais em conta. A minha saiu por... Por menos de 500 reais, eu acho. Ah, ótimo o valor. É uma boneca daqui do Culeão, né? É. Mas, assim, aquela boneca vale a pena, né? Ela é bonita. A Dia de Los Muertos? A primeira. Eu também gostei. Eu também achei, assim... Gostei hoje, né? Na época, eu olhava e falava assim, ai, não sei, tem alguma coisa estranha. Tá meio... É... Foda a casinha. E ela foi 75 dólares. A segunda foi 75 dólares. E aí, a Mattel poderia fazer um give set e vender por 100 dólares. Mas eu acho que eles vão alançar duas bonecas por 75. É, é que se acontecesse de encalhar, igual as Harding Theaters, né? É. Mas eu vou falar pra você. Eles fizeram como das três, né? Hoje, eu queria ter a coleção Haller Theater, né? Haller Theater. Isso. É ruim falar. Eu gostaria de comprar, mas hoje em dia já tá caro. Então... Você não tem elas? Não, não tenho nenhuma das três. Eu também fui um daqueles. E aí... Acho que na Dia de los Muertos é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Arthur? Não. Não tem nada pra acrescentar. Espero que sim, né? Espero que os bonecos não surpreendam, né? Vem com Made to Move ou vem com Model Muse? As outras duas vieram com Model Muse? Com Model Muse. Eu acredito que venha com Model Muse, então. Nenhum articuladozinho? Não, porque até mesmo essas bonecas, elas não são feitas pra serem tiradas da caixa. Elas são bonecas de exibição, né? Aí vai, eu falo isso, só cancelado. Mas hoje em dia tem muita boneca de exibição que o pessoal tira da caixa, que o pessoal brinca, que o pessoal faz bastante coisa. Então não dá pra dizer isso. É aquela coisa que a gente sempre fala. Cada um faz exatamente o que quiser com sua boneca. Exatamente. Alguém somos nós pra criticar o colecionismo alheio. Se tá fazendo feliz, ok. Mas é aquela. A ideia central ali, a essência, é uma boneca de display. Tanto que é uma Barbie Collector Signature. Não é uma Barbie Play Live. Não é pra você brincar. Mas se você quiser brincar, você brinca. Isso. Mas até o Bill Green, ele falou quando lançou as Deluxe, que são bonecas pra você tirar da caixa, fazer pose, trocar cabelo. Ele, inclusive, repostou algumas bonecas que o pessoal fez customização. Então, assim, eu acho que essa ideia da Mattel... Eles estão com essa pegada. Eles estão com essa ideia. Inclusive, tem até um comercial da Mattel que saiu. Você já viu? Qual? Um comercial novo da Mattel. Que tá na internet. Depois tu te manda, se você quiser. que mostra a criança arriscando a boneca, cortando o cabelo da boneca. Eu fiquei chocado. Mas era colecionável? Não, Play Line. A boneca é Play Line. Toda criança faz isso. Sim, mas assim, tava incentivando a brincar, de fato, com a boneca. É. Mas aí se estragar, compra uma nova. É verdade. Entendeu? A ideia deles é essa, né? Sim, compre outra. É bem isso mesmo. Pra eles é ótimo, né? Então, assim... Vamos pro próximo tópico aqui da pauta? Ah, ok. O próximo tópico é uma boneca que já havia sido, teoricamente, anunciada, né? Pelo menos vazada ali. Que ela seria lançada no passado. Foi a Barbie Top Gun. A boneca Barbie Top Gun era pra ter saído no ano passado, juntamente com o filme. O filme foi adiado e eles acabaram adiando a boneca. Com a boneca da Mulher Maravilha, 1984, eles acabaram lançando bem antes. Então, não sei se foi uma questão de logística, que eles não tiveram mais como segurar. Ou se foi uma avaliação de mercado pra ver se isso colar. A boneca, inclusive, não vendeu tão bem, viu? Tem até hoje lá no site pra vender. No site Barbie Signature ainda tem a Wonder Woman 84. É, todos encalharam, né? Na verdade, né? Até o primeiro playset dela encalhou também. Encalhou. Aquele playset é um playset lindo, né? E aí, encalhou. O meu, por exemplo... Eu comprei o meu. Esse é um que eu não quero tirar da caixa. Você tá falando daquele que vem de orama, né? Não, também não tirou da caixa. Lindo, fantástico aquilo. Então, você também tem? Então, eu comprei o Ken, na verdade. Eu tive o Trevor só. Comprei separado. Só que foi o erro da minha vida ter comprado. Eu paguei mais caro nele. Eu acabei de fazer a compra. E entrei. Aí vi no playset. Foi questão de segundos, assim. Fiz a compra. Apareceu o anúncio do playset mais barato. Cancela, velho. Cancelava a compra. Aí, eu nem pensei na hora. Não, acho que tá prazer. Vai ficar mais caro o volume, né? A caixa não. Pior a caixa, né? Eu mandei trazer, eu mandei trazer uma pessoa que tava viajando lá, que trouxe pra mim. Nossa. Acabou com a volta. Aí, não, mas você paga, né? Pra essa pessoa trazer isso. E eu pensando comigo, assim. Eu vou comprar, vou mandar entregar e vou ficar quieto. Eu vou deixar a pessoa trazer. A pessoa trouxe. Eu acho que ela deve ter ficado brava, mas eu trouxe. E aí, ano passado, muita gente até saiu rumores de que realmente seria um cane, né? Que seria um boneco do Tom Cruise. Tom Cruise, que faz Top Gun? É o Tom Cruise. Acho que é. Não lembro desse nome. É o Tom Cruise. Pois é, é um boneco do Tom Cruise. Ele, pessoalmente, já havia dito que não gostava de bonecos feitos ali no seu likeness, baseados na sua aparência. E aí, acabou que saiu agora, né? O Vazou, que vai ser realmente uma boneca Barbie de uma das personagens do filme. Então, pra quem queria um boneco Top Gun ali, realmente o Tom Cruise, é um balde de água fria. O Tom Cruise, e seria muito interessante a gente ter um boneco dele, né? Infelizmente, eu não consigo entender o motivo, né? Porque, pelo menos pra mim, mesmo que você não goste de Barbie, é uma homenagem você ser representado na forma de uma Barbie, né? Com certeza. Hoje, menos do que já foi no passado, né? Porque hoje tem muito mais gente. Mas, ainda assim, é uma honra você ter. E aí, ele falou, não, não quero e paciência, né? Mas, será que é dele autorizar isso? Sim. Ele, quando faz o contrato... Do ator ou da franquia? Não, mas ele, quando faz o contrato com a franquia, ele pode decidir o que vai ou não ser produzido. Por exemplo, olha, eu vou fazer o personagem, mas eu não quero que sejam produzidos chaveiros. Então, oficialmente, não vão ser produzidos chaveiros. Até a lenda de que a Angelina Jolie também... Não gosta. Queria se ver como boneca, né? E lançaram os bonecas, a Maléu. É. Mas aí, aquela história, né? É contratual, né? É, assim, todo mundo, teoricamente, tem seu preço, né? Então, não gosto, mas acabo deixando. E aí, eu não consigo enxergar o motivo. Mas, com certeza, ele deve ter os motivos dele pra isso. A gente teve acesso até a imagens da boneca, que vou até abrir aqui pra dar uma olhadinha. Ela lembra muito uma outra boneca que já tinha sido lançada anteriormente, que é a boneca do filme Lanterna Verde. Isso. Inclusive, essa boneca do filme Lanterna Verde, ela foi lançada somente na... Acho que foi na... Alguma dessas feiras, Gui, que eu não vou lembrar o nome agora. Que ia ser o mesmo que ia acontecer com a boneca... Platinum. Isso, na Comic Con. E ia ser o mesmo que ia ser feito com a boneca Platinum da Black Widow. E aí, como eles não conseguiram fazer isso, eles transformaram ela em Platinum e acabaram lançando pra todo mundo. Você gostou da boneca? É, acho que é aquilo que você falou. Todo mundo ficou com a impressão de já ter visto a boneca antes. Não é uma boneca feia, mas ela não é uma boneca que brilha. É, eu não assisti o filme ainda, não foi lançado, deve sair agora em julho. Mas, eu tenho certeza que deve ter outros modelitos ali no filme que talvez fossem... Também fiquei com essa sensação de... E é o mesmo molde que usaram na boneca do Lanterna Verde. É mesmo? Eu não percebi isso. É o mesmo da Scup? É o Lobotan. É o Lobotan. Eles pegaram lá as bonecas encalhadas do Lanterna Verde, apagaram a pintura do rosto e fizeram o outro. Ah, mas essa aí do Lanterna Verde, acho que não encalhou não, viu? Não, encalhou não. Caríssima. É, ninguém consegue comprar ela hoje em dia por um valor, por uma quantia módica. E eu vou falar pra você. E eu não sei nem se é pela personagem ou pela atriz, né? Na verdade, às vezes não tem motivo, né? Às vezes a boneca fica cara simplesmente porque foram produzidas poucas, porque a gente achou que ia encalhar. E aí essas poucas venderam rápido e aí fica todo mundo querendo. Olha o Daniel, por exemplo, né? É. É exatamente isso. Então, vem ali um óculos na mão, vem um capacete. Mas ela pra mim tem duas falhas que são imperdoáveis, que é parecer muito com a boneca do Lanterna Verde e não ser um boneco, né? Um quem, que é quem representa realmente esse filme. Não acho que as mulheres, elas não deveriam ser representadas. Poderiam vir os dois bonecos, né? Mas tem alguns filmes que o personagem característico dele é realmente um quem, né? Sim. Então... Poderiam pegar, fazer as bonecas das Panteras e lançar as Panteras e lançar a Sal Bosley, por exemplo. Isso, exatamente. Não, e aí, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, ele não quis que produzissem um boneco dele. Por isso que a gente só teve a boneca da Kate Winslet, né? Com a da Rose do Titanic. E muita gente, eu acho, que vai me criticar por isso. Mas agora tá saindo um novo filme da Pequena Sereia. E aí, eles trocaram a Pequena Sereia de uma personagem que era ruiva pra uma personagem negra. E eu acho que isso é bem um golpe ali de marketing da Disney, né? Dessa história de representatividade. E até eu acho legal que eles tragam protagonistas negros, que tragam protagonistas asiáticos, que tragam histórias de todo tipo de cor, né? Mas nesse caso... É, exatamente. Mas nesse caso, eu não sei se ficou muito legal, porque a Ariel é a Ariel, entende? É a mesma coisa que se eu pegasse a Tiana, da princesa e o sapo, e transformasse ela em loira. Imagina a quantidade de crítico que seria... Então, assim... Não sei se eu gostei. Tem que assistir o filme, né? Teve muita gente que se incomodou. E tá todo mundo no seu direito. Mas eu não acho que ninguém se incomodou. Eu, particularmente, falando, pra mim... Não fez diferença? Não sei. É porque traz aquela noção de infância, da Ariel, que você lembra e tal. Então, assim... O que me incomodou não é ela ser negra. Isso de forma alguma. O que me incomodou é ela não ter a aparência da personagem... É... Tu desenho. Na verdade... É... Na verdade, é só a cor da pele, né? Não é só a cor da pele. Não, não é só a cor da pele. Exatamente. Então... Não sei. Não sei. Eu não sei. Não foi algo que me incomodou e fez eu refletir sobre... Não. Eu vou assistir o filme. Quero ver. Preciso ver. Eu também. Pode ser. De mais. Eu acredito que vai ser. Se a gente fizer musical o filme... Eu acho que tem que ser. Não tem como fugir, né? A pequena seria não ser musical. Ah, eu acho que vai ser o máximo. Vai ser o máximo. Então, vamos ver qual vai ser a atuação, né? Não, e aí, provavelmente, a gente não deve ter uma Barbie, né? Porque os direitos das princesas estavam cedidos para a Hasbro. E a Mattel tinha direito nos produtos da Disney que não fossem princesas. Então, por isso que a gente teve recentemente a... Que a gente viu até no canal. A boneca da... Da babá, da Mary Fox. Isso. Eu estou com a memória péssima hoje. Descartaram totalmente a Cruella, né? Mas a da Cruella, teoricamente, está na linha das princesas, né? Dos clássicos da Disney. Não sei se eles iriam... Então... É uma pena. É uma pena que também a própria Disney tenha abrido mão de produzir bonecas de 30 centímetros, né? Eles falam com aquelas grandonas... Pois é. E eu acho, assim, que aquilo ocupa tanto espaço. E para você conseguir roupa, se você quiser comprar... É. Mas, para mim, é realmente... É pouco prático. É frustrante. Você está acostumado. Você começou a fazer uma linha, por exemplo, né? Teve as bonecas do Grande, Poderoso, Mágico de Oz. Seguiu, olha... Mas teve a da Cruella também, que era de 30 centímetros. Não. A Cruella é 40. Na década de 90, baseada na boneca da década de 90. Mas era a Mattel. No caso, eu estou falando da Disney. Ah, da Disney mesmo. É disso. Mas eles lançaram, eu acho, que uma boneca da Disney, da Cruella, também, em 30 centímetros. Não. Que foi recentemente, que foi vilões da Disney, que teve a... Não, mas eu digo do filme. Eu estou falando com relação ao filme. Ah, sim. Deve ter tido boneca da Disney, a Roto, de outros personagens. Como eles estão trazendo. Mas com relação ao filme da Cruella, eu acho que perderam uma oportunidade. Para mim, pelo menos. Tem gente que gosta dos bonecas de 40 centímetros. Eu não acompanhei. Você sabe, eu ia dizer que só foi aquele modelo de vermelho. Ou teve algum outro modelo. Ela tem tantos visuais maravilhosos. Escônicos. Aquele do... Não sei se todo mundo assistiu, mas aquele do caminhão de lixo, que ela sai o vestido enorme atrás. Fantástico. É fantástico. Você fala assim... Poxa, uma cena dela pendurada num caminhão de lixo, consegue ser glamourosa, consegue ser fashion, né? Maravilhosa. Na verdade, assim, acho que seriam tudo se tivessem feito, assim, selecionado. Alguns looks, aí só se tivessem looks preparados para vender, né? Mas a gente não achou, hein? Não ia achar ruim. Mas... Uma pena. E a boneca esgotou, né? Não sei se esgotou. Eu ouvi um papo esgotado em questão de horas e tal, mas... Isso, esgotou rapidinho. A boneca da Cruella não tem mais. É que ela foi limitadíssima também, né? Não sei se foi tão limitada. Pelo menos duas mil bonecas. Não, eu acho que não foi mais. Quer ver? Boneca, Cruella, tiragem. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu acho que são 1750. Eu não tenho certeza. Vamos trabalhar em BC. Ah, achei aqui. Alguma coisa que você achou? Nossa, ela é linda, né? Essa boneca. É linda, linda. Eu acho que tivessem feito uma base assim... 5.400. Ah, eu errei por pouco, só. Pois é, não. Ter 5.400 e esgotar tão rápido, né? Aí, alguém até colocou aqui. A boneca tem 5.400 unidades. O lançamento em 28 de maio, que já passou. E a boneca estará disponível no Shopping Disney. E com certeza irá esgotar muito rápido. Então, seja rápido. Então, vá de pressa. Eu não sei quanto que ela tá hoje no eBay. Mas assim... A nossa colega Fernanda, lá do canal Orlando, né? Top em Orlando. Isso, Top em Orlando. Eu acho que ela já adquiriu a dela. Então, eu acho que ela deve mostrar no canal. E aí, eu quero ver ela fora da caixa. Viu, Fernanda? É ruim que ela tira. É ruim. Fora da caixa, de roupa trocada, hein? Isso, de roupa trocada. Vamos testar aí outros visuais. Ah, eu acho que ela arranca o cabelo. Eu quero escutar isso. 3M. E deixa eu te falar uma coisa, Arthur. Vamos pro próximo tópico? Vamos. Então, Pink Collection 2. Robert Best saiu ali da linha Fashion Model Collection. E eu acho que ele não saiu porque quis. Eu acho que a Mattel que quis encerrar ali a coleção. É uma coleção que tinha uma qualidade muito grande, né? E o preço não era tão alto. Então, eu acho que tava saindo muito caro pra eles a produção. E eles resolveram encerrar ali no aniversário de 20 anos da coleção. E aí, o Robert Best anunciou que a coleção, pra ele, iria substituir a Fashion Model Collection, que são as famosas Silkstone, seria a coleção Pink Collection, né? Uma nova versão ali da Barbie em rosa, né? Algo bem original. E eu acho que ninguém caiu nessa de que realmente a Pink Collection é a coleção que vai substituir a Fashion Model Collection. A gente teve a primeira boneca da coleção lançada em janeiro desse ano, em janeiro de 2021. E já estão rolando rumores a respeito da segunda boneca da coleção. E as imagens vazadas mostram pra gente que é mais uma boneca loira ali, dos olhos azuis, bem estereotipada ali, como Barbie. O que é que você achou do visual, Arthur? É, eu acho que eles pegaram uma pegada bem cientista, né? Bem debutante, bem, sei lá, vibe, vibe americano, né? Legal essa pegada. Eu gosto. Eu achei interessante se foi realmente isso que eles fizeram apresentar, né? Ela parece bem glamurosa, parece um tecido mais nobre, né? Não parece um tecido descartável, mas eu tenho essa impressão por estar analisando o brilho e o caimento da perca, né? E eu vou falar pra você uma coisa. Teve gente que falou que tem a pegada dos anos 80. Teve gente que falou que tem a pegada dos anos 90. Teve gente que enxergou alguns designers famosos ali. Tem, o Larenza. Isso. Então, assim, não sei qual foi a inspiração. Mas eu gostei bastante do vestido, parece que tem muitos detalhes, parece que é bem feito, né? Assim, é pelo menos bem pensado, bem trabalhado. O corpinho deve ser um corpinho Model News, né? Ali pela posição das mãos a gente consegue ver ali que tem bem característica de Model News. O sapato parece ter algo brilhante ali no sapato. Então, a gente tem que esperar pra ver o que eles vão fazer, mas parece também ser interessante. Realmente, o que não me agradou muito foi a ausência de uma boneca negra ou de uma boneca asiática, de outra coisa. Então, a loira a gente já teve, né? Deixa outra loira mais pra frente. Mas é o que tem pra hoje. É realmente estranho eles pegarem e falarem que a Pink Collection é a substituta da Best Fashion Model Collection e se limitarem somente a boneca loira assistida de rota. Eu acho limitador. Tem uma criatividade do caramba, literalmente, pra você poder levar uma linha só com esse estereotipo, né? Não, e elas... A única coisa que, pra mim, elas têm, semelhante ali, em paralelo com a Barbie Fashion Model Collection, é realmente o corpinho delas, que é um corpinho em silkstone, né? Então, ela deve chegar aí pelo mesmo preço da outra, né? Em torno de 100 dólares, que é um valor bastante elevado, eu acho, pra essa boneca. Pelo menos ela não veio comigo agora, né? Não, pelo menos ela não veio comigo. E aí, qual que é o Face Sculpt, Arthur? Você sabe? É o Lagarfield. Ah, eles usam muito, né? O Carl... É, tá em alta, né? O Carl, eles usam em tudo. É o Mili da vez. E o que você achou da coleção ali, Arthur? Da primeira, da segunda? Você acha que elas conversam? Você achou que... Assim, tudo bem que não substitui a Fashion Model Collection, Mas, pra você, é uma coleção interessante, não é? Ótimo, assim... Uma coleção pra levar 20 anos, eu não acho interessante. Sinceramente. Como eu falei, eu acho extremamente limitador. Mas, assim, se for uma coleção pequena, 3, 4, 4 bonecas, vale a pena. Legal. Então, bonecas estão... Você tá vendo que eles estão tendo um certo trabalho ali, né? Na produção. Elas estão entregando. Entregam material, entregam joias, né? Entregam penteado, né? Que isso é melhor, que isso tem, né? Então... Sei lá. As bonecas, pra mim, não conversam. Elas estão sempre diferentes. Eu consigo... Como eu fazia? Eu consigo ver totalmente a primeira, né? Num red carpet, como já foi visto, né? Que existiu anteriormente. E essa segunda, 20 anos atrás, 20 não. 20 não, 40 anos atrás, eu consegui enxergar ela, entendeu? Indo pra um baile de formatura, né? Pra mim, elas não conversam. Fala 40 anos atrás, assim... Eu sou da década de 80, viu? Então, eu já me sinto... Eu sou da década de 90, aí. Hum... O novinho. Aí. Então, Arthur, é realmente... É... Não sei. Eu, assim, acho que elas conversaram, mas eu concordo com você quando você diz que realmente, pra ser uma coleção limitada, excelente. Pra ser uma coleção de 20 anos, por favor, não façam isso. Vai cantar. Ela não substitui a Fashion Model Collection, de forma alguma. Se ele quisesse fazer uma coleção de vestidos de festa, não se limitassem ao pinto. É... Não, pois é. Assim... Ou então, pra falar assim, a gente vai fazer bonecas de alta costura, ou bonecas... Porque uma coleção de 20 anos de bonecas vestindo rosa, eu não consigo enxergar. Isso dando certo. A não ser que eles lançem uma por ano e fiquem que nem uma roda da vida. Mas, ainda assim... Pra comprar, não funciona. Não funciona também. Eu só penso, você tem todas essas bonecas na fraqueira e aquela florzão de pink na sua casa. Ah, Paulo. Só existe essa cor, né? Essa paleta de flor. Não, tem gente que vai gostar, mas, assim... Eu gosto de variedade. Sim. São particularidades, né? Então, pra mim... E você falou de ser como a coleção Holley, a gente entra, inclusive, ali no último tópico do nosso The Bee Collector News, que é justamente as Barbies Holley, que vazaram aí um tempinho atrás e agora apareceram as primeiras imagens oficiais da boneca. Teve gente que já desmontou, que já mostrou o vestido ali por dentro, por fora, e... Pra mim, é um pouco pior do que parecia. E pra ti, Arthur? Parece um presente, né? Um brulho. Não, mas, teoricamente, é. Geralmente, essas são bonecas que eles usam pra dar de presente ali no... Não, eu digo o material. Parece um brulho. Ah! Foi essa impressão que eu tive na hora que eu vi, né? Sabe aquele saquinho de presente? Que é tecido mesmo? Sim. É uma impressão que eu tive. Mas pior que parece mesmo. Não, e na foto, pra mim, parece algo aveludado, algo mais... Mais fino. É mais fino. Mas, infelizmente, não é. A armadura dela ali também, eu achei que seria um pouquinho melhor, mas também não é. Então, assim, novamente esse ano, talvez o que se destaque sejam os Faces Cups, e muita gente compre por conta da boneca, né? Não do vestido. E isso aconteceu já no ano passado. E até agora a gente só conseguiu ver, realmente, imagem líquida da Barbie mesmo. As colegas dela, a gente ainda não conseguiu ver uma imagem boa. É. A gente não conseguiu. Mas, geralmente, eles produzem muito mais da boneca da loira do que das outras versões. E eu não acho que isso seja necessariamente culpa da Matel, né? Uma vez um... É mercado, né? É mercado. Uma vez... Isso tá mudando, né? Mas eu vi uma reportagem que um desses gerentes... Não, é CEO dessas marcas grandes, falou que eles produziam mais bonecas loiras e menos bonecas negras porque as loiras vendiam mais. E a gente consegue enxergar isso culturalmente falando, né? Isso tá mudando, né? Hoje a gente tem uma valorização muito maior das bonecas negras, né? A Byron Larsky o diga. Mas é realmente um... Algo que eles têm que produzir mais da loira porque eles estão vendendo mais, né? Acho que eles estão produzindo pra ganhar dinheiro, né? Não pra massagear o ego de ninguém. Exato. Agora, como tá essa pegada da inclusão e tal, que eu acho fantástica, né? Então, eles estão vendo um nicho de mercado e estão indo. Então, na hora que quebrar de fato, né? Esse muro, né? É, mas eles aprenderam a fazer bonecas negras porque as bonecas negras que a gente tinha antigamente eram bonecas com rosto de bonecas brancas, com nariz de bonecas brancas, com cabelo liso, só que botavam um corantezinho marrom. Então, aí eu acho que não cabia. Hoje em dia eu tenho... Ah, mas a Christie tem... Você acha que a Christie tem... Não, a Christie não, mas grande parte das bonecas negras ali dos anos 90, se você olhar, elas são bonecas que são... Não tem um rostinho muito negro, entendeu? Tem características bem caucasianas. Você olha o nariz, olha o rostinho, então... Eu acho que eles precisavam mudar isso. E hoje a gente tem as bonecas que realmente... Você enxerga ali a negritude da boneca. Os traços, né? Isso, os traços, o cabelo, né? Exalta, bastante black power, bastante trança. E você vê que é uma coisa que não dá muito nexo, né? Porque eles falam que as loiras são as que mais vendem. Mas as negras são as primeiras que tomem. Tudo bem, a tiragem delas é menor. Será que eles não fizessem ali sete a sete? Mas eu enxergo isso nas bonecas colecionáveis, né? Os adultos estão percebendo isso. E as crianças estão percebendo, mas também mais aos poucos. Mas na linha playline eu não sei, assim, como é que está essa questão de venda. Mas na linha colecionável é isso que você falou. As negras, elas desaparecem. Então, se tiver mais de uma versão, é igual à versão da Moschino, né? Que a gente falou agora há pouco. A tiragem da negra foi menor. Mas esgotou muito mais rápido do que a loira. E eu acho, particularmente, a negra muito mais bonita. E olha o que eles fizeram nela. Qual foi esse escante? É o Superstar mesmo. E o Superstar era de qual boneca? Da barra. A loira, não entende? Então, ali é uma boneca Barbie com corantezinha a mais. É uma Barbie negra. Não é outra personagem. Não. Mas o que eu critico é a ausência de características negras da boneca. Sim, sim. É a mesma coisa. É por isso que eu falei. É a Barbie negra. Não é uma Barbie... Não é outra personagem. Aí a gente entra na discussão. Mas a Barbie... Mas se a Barbie protagonista não pode ser loira. Pode ser negras. Não, mas aí ele teve, na década de 90, a Barbie negra. Características negras. Mas, assim, em vários momentos não foi isso que aconteceu, né? E hoje em dia a gente não tem... Agora a gente vai ter no novo filme da Barbie, né? Mas a gente não tem um personagem chamado Barbie que seja negra. A gente só tem a loira. E eu, sinceramente, espero que eles quebrem isso. É. No Instagram da Barbie, ela só é loira. E eles seguem e falam no comercialzinho lá, né? Que essa é uma Barbie. Essa também é totalmente diferente. Mas a boneca não leva a uma Barbie. Mas é a mensagem que eles querem passar. Mas não é o que eles mostram. Não é a Barbie. Se olhar lá no Barbie está... Não dá liga, né? Não dá liga, exatamente. Barbie está e todas elas são loiras. Vamos ver o que acontece. Exatamente. Arthur, acho que a gente conversou um pouquinho esse mês com um pouquinho menos de notícias. Acho que mês que vem, pelos rumores que a gente já tem, deve ser um mês um pouquinho mais movimentado. Então a gente deve trazer bastante coisa. Então é isso por hoje, né? Muito obrigado aí pelo seu tempo. Desculpa o transtorno hoje pela manhã. Imagina. Assim, obrigado, né? E a gente se vê, é claro, no próximo episódio. Você quer falar alguma coisa aí pro pessoal? Com relação ao transtorno, pode deixar que eu mando a conta depois. Então tá bom, Arthur. Um beijo enorme. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí a gente se encontra pra gravar o podcast, né? Semana que vem a gente tem gravação do podcast. Ok, ok. Tchau, tchau, Arthur. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.